Que bom, filma! Como é que aqui tem que ter feito? Vai ver que tem que ter feito! Eu falei, vai dar tempo! Eu fui! Tá se bombendo tudo! Chegando no teu amigo! Corre! Corre! Safado! Safado já derreceu! Mas eu não estou preto! Vai chupando, Felipe! Vai chupando, mano! Não! Vai chupando! Caralho! Eu comprei dois! Muito preto! Safado comigo! Ainda tem um bloqueio! Seu safado! Caralho! Caralho! Até chegar você precisou de trocar de roupa! Bota sua mente na pia! Eu não vou que nem troca! Eu não subi! Caralho! Pelo copo ali! Aqui está ali! Tem que estar em táxi! Tem que estar em táxi! Tem que estar em táxi! Porra! Tem que ficar rindo depois! Que merda hein! Tem que estar em táxi! Não podia ter falado não! Tem. Não pode! não pode, depois não, vai faltar um copo os caras são todos certinhos olha o Tom Murilo olha o Tom Murilo olha o Tom Murilo olha o Tom Murilo não, o Paulo não vai ter essa mão dele o Felipe desesperado vai atravessar o leite tá bem mesmo é o que é o Tom Murilo que o Tom Murilo